TARATARATÁ TARATATARATÁ Antes, eu expliquei sobre a palavra AUSA Que traduz pra livros assim, com um motivo Aí um amigo lembrou o quê? Que a palavra AUSA-LIDADE Isso significa como? Se aplica Aí se causa Aí eu não, é porque Português ter escrito AUSA-LIDADE Significa acontecer Quando a gente não sabe Por exemplo, que vai É uma surpresa, aconteceu Entendeu? Então a gente não tem Preparado pra isso Nós não Controla Só acontece AUSA-LIDADE Por exemplo Amanhã vai subir AUSA-LIDADE Aí eu em escola não ir Porque Transmordou o rio Aí eu caltei Desculpa Eu caltei A professora Não, é normal Acontece AUSA-LIDADE Não se preocupe Viu? Acontece Normal AUSA-LIDADE AUSA-LIDADE Acontece Com a chuva Com a chuva Não, você vai controlar a chuva Espera aí Se eu vou na escola Aí quando eu voltar Sobe Não, não tem Não acontece É da chuva Né? Viu? Eu sinalizei E aconteceu AUSA-LIDADE 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 Por exemplo Aí lá As pessoas Elas meio Assisteu O jogo De futebol E aí Estranho O Brasil perdeu Mas como? O Brasil é poste Como que o Brasil perdeu? Uma causalidade A gente A gente tá só passando A gente não controla A gente não ensina nada É dele É do jogo Há uma causalidade Acontece Vem, seu pé Há uma causalidade Entendeu? Então esse é o sinal Vamos!